Esse é um capso e nós vamos falar de uma tragédia ambiental causada pelas ações absurdas do governo. Os tubarões na região da Flórida estão ficando viciados em cocaína. Olha só o absurdo que é isso. Mais uma consequência indesejada e totalmente aleatória, mas causada pelo governo. Causada pela proibição das drogas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tiro Bombril da tela e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? Vocês sabem que como você tem a proibição das drogas, no governo americano tem lá todo um esquema para proibir esse tipo de coisa. Aqui no Brasil também. Muito do tráfico de drogas lá nos Estados Unidos vai por via marítima. E é muito comum quando traficantes são pegos levando drogas para se livrar da droga. Eles jogam essa droga no fundo do mar. E a maior parte das vezes a droga acaba se perdendo ali, ficando no fundo do mar ali, ou saindo alguma coisa e dissolvendo na água e coisa e tal. O que eles estão dizendo? O que eles suspeitam que isso está acontecendo? Os tubarões da região começaram a descobrir que morder aquele pacote de droga dá um barato legal, né? E não sei se você sabe, mas essas substâncias psicotrópicas que alteram o funcionamento do cérebro, que dão barato. Isso não acontece só com seres humanos, acontece com uma série de outros animais aí também. E da mesma forma que isso faz mal para os seres humanos, faz mal para esses animais também. Causa uma série de problemas, taquicardia, enfim, um monte de problema psicológico e coisa e tal. E o que acontece nesse caso? Os tubarões perceberam que esses embrulhinhos que vêm, que de vez em quando os baquinhos jogam um embrulhinho no mar. Se você morder aquilo ali, dá barato, né? E daí, segundo diz aqui um pesquisador, a maior parte da droga é descartada no mar por traficantes que tentam fugir de autoridades. O biólogo marinho Tom Hird e o cientista ambiental Tracy Fanara, os dois pesquisadores acompanharam a vida marinha e tentaram identificar como as drogas estariam afetando os animais. Durante os mergulhos, os pesquisadores notaram um comportamento estranho de espécies de tubarão. Um deles, um tubarão cabeça de martelo, espécie que geralmente tem medo de pessoas, se aproximou do grupo nadando de forma desequilibrada. Um outro, o tubarão cinzento, foi visto nadando em círculos e com o olhar fixado para um ponto no qual não havia nada. Caramba, bicho, deu barato pro tubarão. Tá na cara que deu barato pro tubarão. Fora do mar, os cientistas também jogaram pacotes semelhantes aos da droga pra ver qual seria o comportamento dos animais. E na ocasião, os animais se aproximaram e atacaram o pacote. Ou seja, os tubarões estão sabendo que aquele pacote dá barato, né? E olha que coisa, né? Bom, enfim, eles não conseguiram detectar o que a droga poderia causar nos animais, nem comprovar por amostra biológica o consumo, mas eles estão imaginando que é isso que tá acontecendo, né? E isso é uma coisa muito triste, tá, gente? Porque a verdade é que o ser humano, a droga, é uma porcaria pra seres humanos, ninguém deveria usar droga. Eu sou radicalmente contrário a drogas, mas eu acho que proibição de drogas não faz sentido também. Só causa mais dor de cabeça, só causa piora. Soluções violentas de uso de força nunca resolvem nada. O que resolve é argumento. Ah, resolve todas as vezes o argumento? Não, eu concordo. Tem situações que não adianta você argumentar, não adianta você fazer tratamento, não adianta você fazer nada, a pessoa vai se acabar na droga. E infelizmente é isso aí, né? Faz parte da natureza humana. Mas isso não muda com o uso de força. Se você usar a força da mesma forma, não vai resolver do mesmo jeito. E aí você tem todo o custo envolvido justamente com a proibição. O Thomas Friedman falava muito sobre isso, estudando a época da proibição do álcool nos Estados Unidos, né? O período da lei seca que tinha nos Estados Unidos. O que ele falava, então? Que quando teve a proibição de álcool nos Estados Unidos, como pro traficante é complicado o volume do que ele carrega, eles preferiam traficar coisas mais pesadas e mais concentradas. Então, era difícil você comprar uma cervejinha no bar, mas você conseguia comprar o uísque, porque o uísque é mais pesado, né? É mais fácil, dá mais lucro por quilo de peso pro traficante. Então, isso aconteceu na época. E acontece hoje em dia também. Muitas dessas drogas mais pesadas existem hoje, por quê? Como crack e coisa e tal, porque justamente os traficantes acabam forçando essas drogas mais pesadas porque eles conseguem lucrar mais com isso, né? Enfim, deixar-se a população normal... Veja, eu não estou dizendo que droga é bom, que não tem problema usar. Não, é lógico que tem. Eu sei que famílias inteiras são desgraçadas com a droga. O que eu estou dizendo só é que a repressão policial não resolve o problema. Então, ou seja, não adianta fazer essa repressão policial. Deixa pra lá esse troço. Se a pessoa quiser usar droga, desde que ela não agrida ninguém, não roube ninguém e coisa e tal, deixa ela usar. Está estragando a vida dela, o problema é dela. Por quê? Porque se você deixar isso, o pessoal vai ficar na cervejinha. Ao invés de ir pro uísque. Ou seja, vai ficar mais na, sei lá que droga que seria, antes da outra droga mais pesada. Eu não sou entendido nisso. Mas o problema é esse, entendeu? Você acaba forçando drogas mais pesadas. Além disso, você força a existência de grandes organizações criminosas. Por quê? Porque isso passa a ser um negócio com alto risco e alta rentabilidade. Se fosse um negócio como outro qualquer, sei lá, venda de tabaco, você compra tabaco, vende tabaco, o lojista tem ali uma taxa de, sei lá quanto é que é, não faço ideia, 50% de lucro no que ele vende, coisa e tal. É um negócio normal, não tem nenhuma dúvida. Agora, a droga não pode ser assim. Por quê? Porque se você for pego com a droga, a polícia vai te tirar tudo. Então, é um alto risco. Mas as pessoas continuam comprando drogas. Então, ela vira um negócio de alto risco e alta rentabilidade. Isso acaba expulsando qualquer traficante pequenininho. Porque se o cara começa a fazer um tráfico pequenininho, em algum momento ele vai ser pego, a polícia vai tomar tudo, ele vai ter um prejuízo enorme, acabou. Ele não consegue mais fazer nada, acabou o negócio dele ali. Quem que consegue sobreviver? São justamente os grandes grupos que atuam como uma empresa de seguro. Eles botam um monte de gente atravessando, dos 100 barcos que vão atravessar, uns 80 vão se perder, a polícia vai pegar. Mas os 20 que chegarem do outro lado, o lucro que vai ter disso daí vai ser tão grande que paga os outros 80 que ficaram no meio do caminho. Então, você acaba criando esses cartéis e coisa e tal. É o que eu falo. A violência aqui no Rio de Janeiro, o fato de você ter instituições como o Comando Vermelho, o PCC e outras dessas máfias aqui no Brasil, isso existe por causa da proibição das drogas. Não por causa das drogas. Se as drogas não fossem proibidas, o pessoal não conseguiria fazer tanto dinheiro quanto eles fazem, porque justamente eles ganham dinheiro no volume, na quantidade de negócios feitos. Enfim, é isso daí. E agora, além de todos esses efeitos econômicos ruins da proibição das drogas, tem também um efeito ambiental ruim da proibição das drogas. Olha só. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.